Lá tirando a blusinha branca Apague o cigarro e jogue fora Mesmo que ainda esteja inteiro Deixe que eu mesmo feche a porta Porque você não me importa Nem sequer somente o meu dinheiro Querida, o seu quarto está bonito Sinto o ambiente perfumado Ao te ver assim eu fico aflito Teu corpo me deixa alucinado Na cama só existe um travesseiro Mas não vim aqui para dormir Sei que não sou o primeiro Mas quero abraçar teu corpo inteiro Talvez demore para voltar aqui Sei que não sou o primeiro Mas quero abraçar teu corpo inteiro Talvez demore para voltar aqui Querida, o seu quarto está bonito Sinto o ambiente perfumado Ao te ver assim eu fico aflito Teu corpo me deixa alucinado Na cama só existe um travesseiro Mas não vim aqui para dormir Sei que não sou o primeiro Mas quero abraçar teu corpo inteiro Talvez demore para voltar aqui Sei que não sou o primeiro Mas quero abraçar teu corpo inteiro Talvez demore para voltar aqui Talvez demore para voltar aqui